A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, iniciou obras na praça do bairro Liberdade 1. A revitalização do espaço já era uma reivindicação da população há muito tempo. A Praça Doutor Vupiano Cavalcante de Araújo, localizada no bairro Liberdade 1, foi construída há mais de 20 anos, mas somente agora passa por reformas. O objetivo da nova gestão é investir no lazer e bem-estar da população. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, relata a importância da obra. É um sonho antigo aqui da Comunidade do Liberdade e desejo histórico que essa praça fosse reformada, que pudesse ter aqui equipamentos para a terceira idade, equipamentos para as crianças, um local mais seguro, mais cômodo também para as caminhadas. E hoje aqui começa a se tornar realidade essa reforma dessa praça, que na verdade vai ganhar uma nova visibilidade e vai ganhar com certeza um grande espaço aqui, e o bairro Liberdade vai ganhar um grande espaço de convivência aqui para toda a comunidade. Nós inicialmente iniciamos obras em cinco praças aqui da cidade de Mossoró. A partir dessa semana devemos iniciar mais em cinco praças, certo? Vamos totalizar dez praças aqui já iniciadas a reforma ou construção, né? Ou também com ampliação, mas nós queremos, se Deus quiser, logo em breve estar abrindo aí a reforma e construção de mais dez praças na cidade de Mossoró. A sua gestão se preocupa então com o lazer da população e o bem-estar? Aqui são políticas de lazer, políticas de segurança, né? E também de saúde, né? Porque quando a população tem um espaço desse para fazer a sua caminhada com segurança, com comodidade, isso os próprios especialistas falam, né? Que isso melhora bastante a circulação, principalmente em idosos. E vai ser um ambiente de convivência para as famílias. A nossa preocupação é que as famílias Mossoróenses tenham um local, um local para irem no próprio bairro, né? Um local de convivência no próprio bairro. Então eu conheço bem aqui a situação aqui do bairro Liberdade, né? E foi aqui com certeza a nossa ação para que seja a primeira obra aqui que nós vamos realizar de muitas obras que nós vamos fazer aqui para essa comunidade, para essa região e, claro, para a nossa cidade. O secretário de Infraestrutura, Breno Queiroga, traz detalhes da revitalização. Praça Doutor Vulpiano, né? A gente vai investir aqui 250 mil reais. Dentro daquela perspectiva, o prefeito deixou bem claro que toda praça tem uma área para idosos com academia de terceira idade, uma brinquedoteca para criançada, uma área de esporte, a gente vai refletar, usar uma quadra aqui, botar alambrado nela. Toda uma pista de caminhada para a turma caminhar, iluminação de LED, melhoramento da parte do paisagismo da praça, dos pisos. Enfim, são essas ações que vão ser feitas aqui nessa praça, a exemplo de como estamos fazendo em vários outros locais do município de Mossoró. Aqui é muito, muito trabalho braçal de fato mesmo, né? É um trabalho, cada pontinho da praça tem um, é bem manual mesmo. Agora, aqui estava previsto seis meses, a gente está tentando trazer isso para três meses. Assentamos com a empresa, reprogramamos o contrato, Deus quiser vamos cumprir aí, antes do tempo previsto no contrato. De acordo com o prefeito, outras praças do município passarão por obras de manutenção e revitalização. A população tem sido beneficiada com espaços que promovam o lazer e o bem-estar. Quando eu te chamo, eu te olhea a parte do o marине – um threadedamento novamente com caos sensuales do você? É só私 te chamo de Chair e piração, mas você te chamo de?